Ó, eu cheguei cedo, já pra escolher o lugar onde eu vou fazer a separação das pessoas. Quem presta, senta de um lado, e quem não presta, senta do outro. E quem sentar na ponta vai pagar tudo. Eu vou sentar perto de tudo. É, eu nem tomei café, pra poder valer a pena. Ó, eu não tomei café hoje pra poder dar prejuízo aqui. Olha, minha best friend ali. Se ela não sentar perto de mim, eu vou me sentir ofendido. Diz que eu nunca participei de nenhuma confraternização, nunca gostei. Mas por opção, foi porque eu implorei. Não pode sentar, Cícero, em outro lugar, não faço questão. Pode me dar fé de Natal agora. Ó, eu tô falando aqui, ó, cabelo bonito. Em terra de chapinha, cabelo cacheado é ouro. Olha aí, ó, muita beleza. Feliz Natal pra você também. Feliz Natal pra os meus seguidores maravilhosos. Sabia que essa é a minha primeira confraternização? Eu nunca fui pra confraternização de ninguém, de nada. Não sei, eu gostei de vocês. Mas sério, hoje eu me senti à vontade de vir, eu não ia vir. Mas quando eu lembrei de Cícera, eu disse, eu vou sim. Olha, não falando dos cabelos lisos, mas seu cabelo também é muito lindo, viu Cícera? Obrigada. Você é linda, por dentro e por fora. Obrigada. Adoro ser falso. Ó, essa cachorra... O pessoal tá falando, 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 mas eu já tô com fome. Tô com muita fome. Eu só não posso comer doce, mas o resto... Eu já vou pegar aqui o meu prato. Caldinho. Olha, já meteu a mãozona, caldinho. Vou pegar dez copos de uma vez, pode ser? Eu quero dos dois, menina. Eu vou pegar dois de uma vez. Se alguém perguntar por que tá pegando dois, é porque um pra mim é o meu amigo. Caldinho de feijão e caldinho de não feijão. Olha, pra eu poder ficar segurando... Tu não podia botar aqui pra mim, não, só pra eu gravar no vídeo? Agora? É que eu esqueci que eu ia filmar aqui dentro. É o quê? Não, não tô filmando você, não. Filma minha. Eu não tô filmando você. Vou sentar longe de você, porque você tá me filmando. Tu trouxe a tua, foi... Não, minha filha é melhor, né? Porque o negócio de... A de plástico, é mesmo, né? É anti-ecológico, eu acho. A quantidade. A quantidade pode colocar bem muito, porque foi caro e eu quero gastar o dinheiro. Meu Deus! Eu prometi não gravar ninguém. Mara, tudo bom, Mara? Eu não tô gravando ninguém, eu tô deixando todo mundo à vontade. Como você está, Mara? Tô bom. Ai, que bom que você tá ótima. Nossa, como eu tô agitado. Eu prometi que eu não ia gravar as pessoas, não. Eu tô, você é dentro da cara. Eu não vou gravar nada. Eu vou deixar vocês muito à vontade hoje, tá? Vocês tão fazendo o quê, gente? Ah, eu nada. Nada, tô fazendo nada. Eu já tô agitado. Ei, por que o caldinho não tem ovo? Tem ovo dentro? Ela me pediu não, já me meteu a mão. Tá na cota ali, ó. Cadê o ovo de codorna? Podiam ser ovo de codorna? Tem não. Tem não, ué. É, eu quero esse vídeo. Vai no canal dele e eu só tô lá. Olha aí a minha dieta de zero açúcar, mas zero sal, eu ainda não tô não. Olha a palha, gente tá no meio bravo. Você tem ali do lado tal dos acompanhamentos. É de quem? Ao lado, vai. Não me disseram. Aqui. Eu vou em busca do acompanhamento agora. Cadê o acompanhamento? Bora atrás do acompanhamento. Pelo amor de Deus. Onde é que tá o acompanhamento? Eu só peguei o caldinho. Ah, o acompanhamento é aqui? E o que é que tá acompanhando? Cadê o ovo? O ovo soltou. Poxa, gente, então não tem nada. A galeta de greve. Ah, é pouco? A galeta não vou pôr um ovo pra esse cara. Gente, mas azeitona, milho, jarque. E o que é isso aí? É aquele torrejuinho. Ah, não. Então eu não quero esses acompanhamentos, não. Vou ficar sem. Olha, gente, essa aqui é a Bárbara. Essa aqui é a Bárbara. E essa é a minha bebida. Olha, bebida de rico. O que é isso aí? Nevada de graviota. Ah, eu peço a raspa no chão, assim, bota aí dentro, né, da neve. Oi, Elisângela. Tudo bom? Como que, Elisângela? Tenta aqui, tenta aqui. Espero nada. Não, ele bateu mais, ela nunca foi na internet. Vem, Elisângela, vem. Elisângela, vem. Ela tem uma bolsa que é toda rasgada, né? Aí toda vez que eu chego lá, eu faço de que é essa bolsa rasgada aqui, jogada no chão. Aí ela disse, hoje eu vim com a bolsa da Chanel, o prato do YouTube falando mal da minha bolsa. Gente, olha o carro lá, o carrão que chegou, quem é o rico que vai sair dele? Vamos lá! Eu gritaria quando ela chegou, não gritaram quando eu cheguei, não, vou sair para entrar de novo. Está horroroso, é apenas um pão francês com a essência de alho. De alho. Deixar o pão de alho queimado, né? De alho. Não, não. O pão de alho está faltando alho, então eu vou pegar isso aqui. Ah, agora entendi. Agora entendi o casadinho, o pão e o caldinho. É... Ah, tu tinha comido lá o tomara? Ela perguntou se eu ia comer. Eu peguei, eu peguei. Tu não come pão? É glútee pulo, nem açúcar. Você não açúcar, eu não come. Bem, tem açúcar nesse pão? Tem glútee pulo. Mas pão francês tem açúcar? Todo pão é glútee pulo. Ah, eu tô muito bem. Eu quero dizer, eu sei. Você já estava falecendo. Olha aquela ali que veio desfilando. Olha, acentou longe de todo mundo, ó. Segregadora, segregadora, está indo para longe das pessoas, ó. Eu preciso deixar espaço para você. Não tem espaço para você, não? Olha aqui o espaço. Olha, esse aqui é o prato mais caro que tem. Está vendo isso aqui? Isso aqui foi um chefe de cozinha que sujou aqui para dizer que o prato é delícia. Vamos lá ver o que temos aqui. Temos feijãozinho aqui. Eu não sei o nome desse feijão, não. Com arroz, com coco. É o quê? Farinha? Vou botar a farinha para dizer que eu utilizei. Tata com maionese. Eu não gosto de maionese. Então vou pular para isso aqui. Vou pular para as verdurinhas, que aí sim é delicioso. Tem maionese, nossa senhora. Isso aqui é o quê? Molho de pimenta defumado. Pimenta, pimenta, pimenta. Tem uma coisa que não é pimenta aqui? Ah, eu vou para a pimenta, né? Só tem pimenta? A carne é coração? Como é que come coração? Soraya, seu lugar aqui, ó. Olha, deixa eu te dizer, eu estava insistindo para tu ficar aqui e ela dizendo, não, não guarda não para ela, não. Deixa eu te guardar para ela. E outra, ela ali também, ela está falando muito mal de tu ali, ó. O que foi para a gravação? Tô, gravei tudo. Ela falando bem mal de tu. Ó, ali atrás tem outra mesa. Aqui são as pessoas mais ricas, né? A elite. A elite. Isso aqui foi o da escola? E por que tem poucos? Olha, tem presente aqui, ó. Mas eu já contei, estou vendo que não vai ter para todo mundo. Se não me der, eu derrubo, eu quebro tudo. Vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha. Aquilo do lado ali são presentinhos? São. Porque eu fiz uma contagem rápida, assim, eu percebi que não dá para todo mundo. Dá não, porque vai ser sorteio. Ah, é sorteio? É com emoção. É topa tudo por dinheiro. Então eu vou pegar alguém lá fora para dar um cacete, para não ganhar. Olha, eu quero isso aqui. O que é isso? Bebida alcoólica mista gasificada. Mas eu quero isso. Eu já fiz uma conta rápida e estou vendo que vai faltar. Ah, isso é o quê? Isso é o chão. Ah, que chique. Eu quero isso que veio de Paris. Ah, quero isso. Nossa, Cícera, tu não para a mão um minuto. Bota a pimenta ali, ó. É aquele molho satânico. Eu não dei. Olha, não estou filmando vocês, não, tá? Tu não gosta de aparecer, não, é? Oi, assim? Tu acha que eu sou inconveniente? Acho esse, Daniela. Tu acha, é? Não nem acho, não. Fala aí o que é que tu acha. Você é maravilhoso. Ah, é? Maravilhoso, excelente. Olha para aí como ela foi falsa só porque estava sendo gravada. Mas você passa meia hora nesse negócio de encontro de professores. Eu não suporto essas pessoas. E eu sempre digo, não era para eu vir, não era para eu vir, porque eu ia me estressar. Essas pessoas não valem nada, eu não gosto de ninguém. licença nada. Eu quero que você vá para bem longe de mim. Estou pouco me lixando para você. Tudo falso. Falsa, 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 falso. Todo mundo é falso aqui. Eu sou falso até os dentes, minha filha. O Renegade é meu. Sorteio, sorteio. Bebida. Bebida, joga uma garrafa na cabeça dela. Olha, olha ela fazendo arrumadinho. Olha ela fazendo arrumadinho. Olha, olha, cutichando. Eu sempre saio. Bora furar o pneu do carro dela, assim ela não ganhar. Olha, olha, olha. Só escolhendo quem vai ganhar, olha. Injusto. Injusto. Tá escrito aqui, escolher professora. Olha, eu sabia. Uma sexta no sábado, né? Uma sexta no sábado. Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar a primeira sexta. Número 10. Número 10. Frederico da Silva. Que ódio, que ódio, que ódio. Marmelada. 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 Como é isso? Tô com inveja. Tu não ganha nada, né? Claro que não. Por que tu não ganha nada, hein? Porque eu sou número 1 ou 2 na lista. Eles nunca são 2 na lista. Nelly Maia. Olha a cara de que não vai ser sorteada pra nada. Você não vai ser sorteada pra nada. Não acredito. Eu vim aqui fazer isso. Eu vim trazer a sorte. Eu fui ali plantar discordia e ela ganhou. Nossa, eu vim trazer a sorte pra esse lado. Eu vim plantar discordia e o negócio deu certo. Daniel, vê se o teu delegarinha mágica é. Tá vendo? Eu chego no lugar e vai. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Será que eu vou trazer sorte pra ela? Menina, eu tô falando da tua peruca. Não. Olha, eu sou a pessoa da sorte. Eu falei, ó. Olha, eu sou a pessoa da sorte. Eu falei, ó. Não, eu vou ficar com... Eu tô precisado, né? Eu não recebi, ó. Nove. Ele Cângela. Soraya, será que a sorte vem pra tua agora? Vai ser a caixa pra tua, ó. Bárbara. Bárbara. Tá vendo? Corre, corre. Nunca ganhou uma festa, eu vesti um robô. Tá bom, todo mundo já sabe que tu ganhou. A gente já tá com inveja que tu ganhou. Daniel, você quer metade do... Metade não. Metade não. Eu quero todo. Ai, eu ia propor. Ei, mas eu não vou comer mais doce. Então, eu ia propor, gente, me pedindo. Metade da sua árvore de brigadeiro. Ah, mas doce não rola mais pra mim, não. Quem vai ganhar os... Vai ganhar os... Eeeeee! Eeeeee! Agora, o homem já ganhou. Vai ser desse lado. Mas eu sabia que era daqui, rapaz. A gente vai ganhar na Mega da Pirata. Agora vai ter um problema sério, viu? Porque quando foi em fevereiro, não tem ninguém na escola. Eu saí com a garrafa na mão, mas veio... Ei, devolve a garrafa da menina, se ela me deu. Eita. E não é que passou o ano novo. Eu não ganhei nada no sorteio. Mas eu ganhei o mundo. Eu ganhei uma carreira. O importante é que passou o ano novo. Foi muito feliz, foi muito divertido. Eu não gravei nada pra vocês no ano novo, porque eu tava vivendo, né? Gravar também é viver, mas a experiência de passar o ano novo na praia novamente, eu queria viver e não gravar. Esse mês eu pretendo gravar muita coisa. Muita coisa de verão pra vocês. Praias, tubarões. Não. A parte do tubarão. Eu vou explicar pra vocês o que significa esse auê todo que fala que aqui em Pernambuco tem muito tubarão. Como se não tivesse tubarão no mundo inteiro. E o filme tubarão foi feito onde? Recife. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã.